A Assembleia Legislativa da Paraíba aprovou a criação da Política Estadual de Qualificação Técnica e Profissional e a preferência de vagas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no Estado. Segundo o projeto de lei de autoria da deputada Daniele Duvale, o Poder Executivo dará preferência de vagas em cursos de qualificação e poderá reservar até 10% das vagas em programas sociais do Governo do Estado para as mulheres vítimas de violência. A preferência de que essas mulheres se qualifiquem, tenham uma capacidade laborativa e se insira no mercado de trabalho e possam assim quebrar esse ciclo de vício de independência financeira, o que é um dos motivos, na verdade, que substancia essa parte de violência contra a mulher. Então a independência da mulher é essencial, a independência financeira e essa lei traz justamente essa parte da parte de treinamento e capacitação e preferência às mulheres vítimas de violência. Na sessão ordinária dessa quarta-feira, o Parlamento Estadual também aprovou o projeto de autoria da deputada Jane Panta, que institui o Setembro Azul no Estado da Paraíba. Nesse mês a gente precisa focar e a gente precisa fortalecer ainda mais para que as pessoas montem instituições, que as pessoas montem serviços onde essas pessoas não sejam excluídas, pelo contrário, elas sejam incluídas. Para você ter a ideia, hoje um deficiente aditivo ainda tem muita dificuldade em pegar um voo. Se não tem, se ele está em algum local onde os painéis, onde sinaliza os voos, se ele não está em um local acessível, ele tem que se deslocar para ir, porque hoje não existem pessoas ali para lhe dar um certo apoio e é necessário. Hoje não existem pessoas lá que se comuniquem em Libras com eles. Você entra num voo hoje, elas vão dar as condições de segurança de um voo, ela fala inglês, espanhol e português, mas eles não falam em Libras e está na hora da gente começar a pensar desta forma. Ainda durante a sessão, o presidente Adriano Galdino falou sobre a visita técnica da Assembleia Legislativa da Paraíba à obra da doutora do Pajeú. A visita acontecerá na próxima sexta-feira. Vai estar na Paraíba o ministro da Integração e outros ministros também de pastas semelhantes vai fazer uma visita técnica lá na doutora, aliás, amanhã não, sexta, na doutora de Pajeú, onde serão atendidas com água 11 cidades através dessa doutora, na Paraíba, 11 cidades. Os deputados que quiserem participar dessa visita técnica que começa às 8 horas lá em frente à Prefeitura de Teixeira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho